O Senhor é a Deus, o Senhor é o amor de Cristo. Antes de mais, queria dar as boas-vindas a todos aqui presentes, a todos os que aqui nos encontramos, entre todas as entidades aqui presentes, na Ordem dos Templários, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Governador Civil, Diretor da Senação Social do Instituto da Guarda, Doutor Adriano Vasco Rodrigues, e restantes entidades, Senhor Presidente da Junta, desta paróquia, sejam todos bem-vindos a esta Casa da Igreja, a esta paróquia, que, neste ano, nos diz muito. Encontramos-nos em festa. Hoje é o dia do Senhor. É dia de festa porque hoje é domingo. É o dia em que louvamos o Senhor. Lhe damos graças. E também louvamos-nos por este momento, que celebramos neste ano, esta festa, do quinto centenário do foral Manoelino de Lombroiva. Este é um momento importante, é um ano importante para esta previsia, para esta terra, para este conceito, celebrar este momento marcante e importante. Vamos, por isso, celebrá-lo, vivê-lo com fé. Começar a louvar e a celebrar esta festa com a Jerusalém Chia, é o momento central deste domingo, desta festa. Para celebrarmos dignamente, louvarmos o Senhor, também por estes 500 anos, que celebra o foral Manoelino de Lombroiva, vamos celebrar esta previsia, dessa graças a Deus, pelos dons que Ele concede sempre à Igreja, a esta comunidade, a todos nós. Para celebrarmos dignamente esta previsia, comecemos por olhar para nós, reconhecer os nossos pecados, para melhor celebrarmos esta previsia. Durante alguns momentos, começamos então para dar-lhe com o Senhor, os nossos pecados. Confesse-nos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que a vós irmãos, eu peço muitas vezes, o pensamento, a palavras, a águas e ações, por mim e a culpa, e a não a culpa, e peço a auto-engenharia, aos anjos e santos, e a vós irmãos, por um beijo, por mim e a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha contra a chão de nós, perdoa os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. O dia é da camaração, não é? O plano de corpito, não é? O juízo é a perdoar-te-me, o que está a filmar isto lá, 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 Toma a nossa vida, que me carregou, Cristo o nosso Espírito de amor, Cristo tem que dar de nós, somos o teu povo pecador, Toma a nossa vida, que me carregou, e o nosso Espírito de amor, Cristo tem que dar de nós, somos o teu povo pecador, como a nossa vida, como a nossa vida, que me carregou, que enche o nosso Espírito de amor. Glória a Deus, nas alturas, e nós, na terra, sombra-lhes, o milho e o mar, glória a Deus, na terra e nos céus, glória a glória, paz eterna, Senhor Deus, rei dos céus, Deus, rei todo o mundo, e nós, nós, nos louvamos, nós, nos bendicemos, nós, nos adoramos, nós, nos glorificamos, nós, nos adoramos, nos graças, por vossa existência glória, glória a Deus, na terra e nos céus, glória, glória, paz eterna, Senhor Jesus, Jesus Cristo, Filho origénito, Senhor Deus, Mordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, paz, que tirais o pecado do mundo, Pai, que tirais o pecado do mundo, 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 glória a Deus, que tirais o pecado do mundo, 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 Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, Senhor, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Graças a Deus. 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 Graças a Deus.